O que é que eu favorizo? Então vem no pega pega O que é que eu favorizo? Então vem no pega pega Você pega no negrinho, pega eu pego na tacuneca Você pega no negrinho, pega eu pego na tacuneca Você pega no negrinho, pega eu pego na tacuneca O que é que eu favorizo? Então vem no pega pega O que é que eu favorizo? Então vem no pega pega Você pega no negrinho, pega eu pego na tacuneca Você pega no negrinho, pega eu pego na tacuneca Você pega no negrinho, pega eu pego na tacuneca Você pega no negrinho, pega eu pego na tacuneca Por isso, meia doce, meia do pego lá pega Você paga no metro, no metro, meia do pego lá pega O atunado favoriza, então vem, não pega, pega O atunado favoriza, então vem, não pega, pega Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negr Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negr 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Pega-la, pega-meca Quando a cara me favoriza Então vem no pega-pega Quando a cara me favoriza Então vem no pega-pega Você pega no meu tripete Eu pego-la, pega-meca Você pega no meu tripete Eu pego-la, pega-meca 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 Você pega no negrinho, eu pego, eu pego na topo negra Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego na topo negra Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu pego, eu pego na tacu-negra Oatacate favorisitam vindo pega-pega Oatacate favorisitam vindo pega-pega Você pego no magro, eu pego, eu pego na tacu-negra Você pego no magro, eu pego, eu pego na tacu-negra Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 E aí E aí? E aí E aí O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Uma toca de favores, então vem no pega-pega Uma toca de favores, então vem no pega-pega Você pega no negro e eu pego na toconeca Você pega no negro e eu pego na toconeca Você pega no negro e eu pego na toconeca Uma toca de favores, então vem no pega-pega Uma toca de favores, então vem no pega-pega Você pega no negro e eu pego na toconeca Você pega no negro e eu pego na toconeca Você pega no negro e eu pego na toconeca Eu pego, eu pego, eu pego 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 Eu pego, eu pego Eu pego, 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 eu pego Eu pego, 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 eu pego, eu pego Então vem no pega, pega Você pega no negro, eu pego, eu pego na tacuneca Você pega no negro, eu pego, eu pego na tacuneca Você pega no negro, eu pego na tacuneca Você pega no negro, eu pego, eu pego na tacuneca Você pega no negro, 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 eu pego na tacuneca Eu pego na tacu negra A toca de favores, então vem no pega, pega A toca de favores, então vem no pega, pega Você pega no negra, eu pego, pego na tacu negra Você pega no negra, eu pego, pego na tacu negra Você pega no negra, eu pego na tacu negra Eu pego na tacu negra, eu pego na tacu negra A toca de favores, então vem no pega, pega A toca de favores, então vem no pega, pega Você pega no negra, eu pego, pego na tacu negra Se o vaguimã, que eu quero Eu vou lá bater o que eu quero Mas eu quero que eu peguei Eu quero que você faça uma vez Eu sou você, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Você, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu A total que favorise, então vem, não pega, pega A humanidade favorita o vino pega, pega Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega A humanidade favorita o vino pega, pega Você pega no negro e eu pego na topo negra Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega A humanidade favorita o vino pega, pega Você pega no negro e eu pego na topo negra Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega 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 Você pega no negro e eu pego na topo negra A humanidade favorita o vino pega, pega Ela ganaria de agra-segurar Ela é assim perig 27 vezes Ela é.. Iuded para você E eu sen time! Mas mandate me atMiss 사ves A primeira é que você ta! E você está preso no diamante Segunda inspiração Se considerando... Retornize oså示iros Awa state favoris, então vim não pega-pega Awa state favoris, então vim não pega-pega Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Você vai ganhar um negrinho que eu pego na topo negra Se inscreva no canal. 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 E... E... E...